Olá pessoal, namastê. Professor, a pergunta de agora é, o que é o projeto Bluebeam? Bom, o projeto Bluebeam seria, pelo que nós temos lido, temos visto, uma tecnologia de dissuasão. É uma tecnologia de dissuasão, é um tipo de projeção holográfica de raio laser. Eu posso projetar no céu, projetar no céu duas coisas importantes. Uma imagem, que pode ser qualquer imagem. Som. Vocês não viram o que ultimamente tem acontecido em várias partes, um som estranho, para dizer, tão bêta que vem do céu. O que os caras estão querendo? Então, imagine você tendo uma tecnologia dessa, você chega lá do Oriente Médio, e projeta uma imagem do Maomé no céu. Todo mundo cai de joelho. Você está entendendo? Uma imagem de Jesus no céu. Rosto de Jesus. Isso causa um impacto emocional nas pessoas. Você não tem missão. E, até você descobrir que aquilo não é uma manifestação divina, e sim, fruto de uma tecnologia avançada nossa, secreta, você começa a manipular as pessoas. Entendeu? Então, por isso que muitos, nessa hora, estão alertando, para que, quando aparecerem essas coisas, não é Jesus que está voltando, não, viu? Está no céu. Aquela coisa, umas imagens assim, e você passa a acreditar que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não, pode ser uma tecnologia de... que é, e essa é a ideia do projeto para mim. Produzir sons. Já pensou em produzir palavras? Parece um Jesus falando no céu para todo mundo. Hã? Você vê que puto impacto isso tem? Tem alguma dificuldade. jogado no poço. Então, esse seria o conceito de você projetar imagens holográficas em determinado lugar, não é só no espaço. É projetar imagens holográficas à distância. Isso pode ser usado como arma de guerra. Você projeta um avião no espaço. E você engana toda uma... Você quer ver que é interessante? Principalmente, se a gente conseguir, criar uma certa estrutura nessas imagens, que o radar detecta. Imagine a cena. Presta atenção comigo. Eu vou fazer um ataque, Israel vai fazer um ataque no Irã. Certo? Certamente, Israel vai mandar aviões. E aviões de alta tecnologia, invisíveis. O radar. Então, e se eu conseguisse criar uma projeção holográfica sobre o Irã? De 500 aviões falsos. 500 hologramas de aviões, que eles iam atirar nesses aviões. É a noite. Eles iam atirar, gastar toda a munição numa imagem holográfica, e os aviões verdadeiros, destruindo tudo. Imagine que arma de guerra você não teria nas mãos, que é uma arma de enganação. Você criar uma imagem falsa, um pico falso no radar, para que ele pense que é um míssil, um avião, ele vai desperdiçar armamento contra uma imagem. E é projetada lá de Israel, no espaço aéreo. Ou projetada até por um avião. Uma arma colocada em um avião especial de alta altitude, criando essa imagem falsa holográfica. Então, o projeto do Bibi não é só botar a imagem de Jesus nos tempos, pode ser uma tecnologia muito mais sofisticada de guerra. Entendeu? Pense nisso. Que tecnologias avançadas, logo, logo, Israel vai usar nessa guerra tecnologias que vocês não imaginam. Contra o Hamas, não dá para usar essa tecnologia, porque é um avião convencional mesmo, mas contra outros estados, vai usar armas calares. Ele pode usar armas muito sofisticadas, além de uma arma que eles têm nos arsenais. Eles estavam testando também um interceptador laser. Interceptador laser é o seguinte, você dá um raio e você destrói o míssil. Dá um raio e você destrói o míssil. É muito mais eficiente e barato no sentido prático que lançar o míssil e o cara. O raio laser ele pega e... Porra, é precisão do cacete. Eles estavam desenvolvendo um laser para destruir foguetes no céu. E aviões também. Estão testando. Então, isso é Projeto Blubi. Tá? Namastê. O raio laser ele pega e 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 ele